A Polícia Civil realizou na manhã desta sexta-feira uma importante operação policial nessa cidade de Miranda do Norte. A operação contou com policiais da 2ª Delegacia Regional, capitaneados pelo Dr. Morita, bem como ainda policiais de Vargem Grande, de Miranda do Norte, equipes de São Luís do departamento de SENARC, ainda policiais da Força Estadual de Segurança e do Centro Tático Aéreo. O objetivo dessa operação era cumprir mandados de busca e apreensão no curso de uma investigação que ganhou corpo durante a semana, que davam conta de possível atentado contra este delegado de Miranda do Norte, onde, segundo informações que ganharam a irrelevância, algumas pessoas e alguns criminosos estariam se juntando para agariar valores, para custear a contratação de pistoleiros, e estariam vindo à cidade de Miranda do Norte tentar realizar este atentado. Destacamos ainda que, durante o levantamento, nesses últimos dois dias, foi possível verificar que já havia um monitoramento por parte de alguns criminosos, quanto a minha pessoa, os meus locais, destinos, e que este monitoramento faria parte já de atos executórios deste plano de realizar este atentado. O objetivo também das investigações são apontar com clareza quem realmente está por trás disso, tanto no tocante a possível contratação, encomenda, como também os possíveis olheiros e os possíveis executores que estavam sendo contratados. Nós acreditamos essa ação criminosa que supostamente estaria sendo imaginada, pensada e organizada aqui em Miranda, ao trabalho contundente que a delegacia de Miranda do Norte, todos os seus integrantes, tem realizado nos últimos anos de combate e repressão ao crime. E destacamos que nenhuma ameaça, nenhuma afronta, nenhuma tentativa de intimidação irá nos frear. Pelo contrário, todas elas servem então somente para nos dar mais ânimo, coragem, combustível de atuar de forma ponto mais e ainda mais rígida dia a dia. E que todos esses fatos desenvolvidos pagarão de forma muito cara, nos rigores e altura da demanda que eles imaginam tentar contra qualquer servidor público, seja esse delegado, ou outro servidor de Miranda do Norte, ou qualquer policial integrante das Forças de Segurança do Estado do Maranhão. Quero também agradecer, primeiramente, ao apoio condicional do meu chefe imediato, delegado regional, doutor Morita, bem como também superintendente de Polícia Civil, delegado geral, delegado geral operacional, secretário de Segurança Pública, onde todos abraçaram essa causa de forma muito expressiva, sendo possível avançarmos bastante nessas operações. No curso das investigações, algumas pessoas foram detidas, outras presas em flagrantes, armas apreendidas, celulares apreendidos, e o objetivo agora é concluir essas investigações destacando, reiterando, que nada vai nos intimidar, nada vai mudar o nosso estilo de trabalho, pelo contrário, repito, que quem pensou isso, e principalmente os que estão envolvidos diretamente, vão pagar calo dentro dos rigores da lei, e que a Polícia Civil de Miranda do Norte atuará ainda mais, a partir de hoje, na repressão a todo e qualquer crime, porque ela não se cala, ela não se intimida, ela vai para cima e bate de frente. Obrigado.